Seja muito bem-vindo ao podcast do programa Laço Amarelo comigo, Daniela Gurgel. Aqui conversamos como podemos transitar sem nos machucar, seja a pé, de bicicleta, de motocicleta, como passageiro ou motorista. Nesse mês, estamos firmando o pacto. Conversar com outras pessoas sobre a importância de conhecer os protocolos de segurança no trânsito e segui-los à risca, para que ninguém fique machucado. Ter um compromisso com a segurança no trânsito é conscientizar quem está perto sobre sempre fazer o que é certo e seguro e também não apoiar ou aplaudir quem se coloca em risco. Se nossa corrente do bem chegar para todas as pessoas, vamos deixar o triste pódio dos países que mais matam no trânsito. E você, com quem você conversou hoje sobre a importância de desligar o celular enquanto está dirigindo? Programa Laço Amarelo. Juntos, salvamos vidas!